Metal Gear Survive já está entre nós e... Eu não vou jogá-lo, pois eu sou um odiador. Porque a ideia dele é muito bizarra. Na verdade, nem é tanto assim. Se fosse um jogo com outro nome, eu acharia até de boa. Mas mexeu com o Metal Gear, mexeu com o Kojima. E mesmo com o Hideo Kojima estando fora do projeto e demitido da Konami, a ideia de uma fenda temporal, soldados para um mundo infectado de zumbis, me pareceu bem bizarra. Com isso em mente, resolvi relembrar aqui os momentos mais bizarros da série Metal Gear. Tem vários, e são todos ótimos. Metal Gear sempre foi conhecido pelo seu fator buruza. Mas é definitivamente um jogo que você irá amar ou odiar. Minha primeira experiência com a série foi com Metal Gear Solid 1, lançado lá atrás no Playstation 1. E bicho, quando eu descobri as paradas malucas que dá pra fazer nele, eu me emocionei com essa cena. Se você não entendeu nada, o chefe de fase, intitulado Psycho Mantis, lê a sua mente. Ou seja, lê o seu Memory Card e analise os jogos da Konami que você jogou no seu Playstation 1. E como isso funciona? Eu vou lá saber. O que importa é que na época isso impactou muita gente com a quebra da quarta parede. Pois era o jogo falando diretamente com você, o jogador. Ainda em Metal Gear Solid 1, após a batalha de Psycho Mantis, entraremos em uma pequena parte do mapa entre as bases do Alasca. Esta pequena parte é muito difícil de se passar, porque tem uns lobinhos tão bonitinhos, mas... Para, 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 para de me morder, filho da... Quando o meu amigo chegou pra mim e disse, tem uma dica, use a caixa, fique embaixo dela e espere alguns minutinhos até que um dos lobos vai fazer um xixizão na caixa. Qual é o propósito disso? Bem, com a caixa fedendo a mijo de cachorro, você então poderá facilmente passar pelos lobinhos que te atacavam anteriormente. E com o mijo de cachorro, eles acham que você é um cachorro ou um mijo é um cachorro, enfim... Parabéns, Kojima. Ai, eu nem vou falar nada, só assistam. Se você teve um PSP ou jogou Metal Gear Peace Walker em sua versão HD em algum outro console, deve ter percebido que esse jogo é todo meio diferentão. Além dele ser baseado em missões curtas, por causa da questão de ser um jogo portátil, após zerarmos o jogo, bem, temos algumas bizarrices. E a maior delas, com certeza, são as quests de caçar monstros igual a Monster Hunter. Já que estamos falando direto de Monster Hunter, por que não chamar Metal Gear Monster Hunter Peace Walker? Para chegar lá, você precisa zerar o jogo e conhecer essa espécie de amigato que leva você para as quests. Sem uma ilha chamada Ilha dos Monstros, onde você enfrentará até um T-Rex. São batalhas bem difíceis. Sempre bom chamar algum amiguinho online para ajudar. Tipo um Monster Hunter. Batalhas contra chefes sempre foram um ponto interessante na saga Metal Gear. Para mim, os mais icônicos são os personagens e vilões de Metal Gear Solid 3, meu jogo preferido. Tipo, o mano das abelhas, o mano astronauta, o mano que morreu, tá aí de zumbizão fantasma filha da... E, claro, a magnífica The Boss. Calma, calma, mas nada. Nada é tão bizarro quanto a luta contra o personagem do The End. The End é um velho de guerra, um soldado com mais de 100 anos. Um senhorzinho foda demais na Sniper. Quis-se de acertar com um one-hit-kill no modo difícil, fuck you, você já morreu. Para matar ele, temos várias fórmulas legais e bizarras. Uma delas é salvar o jogo e jogá-lo novamente uma semana depois. Ou não precisa, configure seu videogame para seguir o relógio em uma semana. Quando o jogador volta para o save, uma cutscene começará com o Snake espionando The End. Apenas para encontrá-lo morto. Por ter que esperar tanto tempo. Sim, ele morreu de velhice esperando. Que coisa maravilhosa, me come logo, Kojima. The End também é uma batalha considerada difícil entre alguns jogadores. Mas para encontrá-lo facilmente no mapa, é só digitar o clássico código da Konami. Esse código da Konami é usado desde o Nintendinho. Parabéns, Konami. Me come, você também. Pois é. E agora com o lançamento de Metal Gear Survive, vamos ver aí se os reviews mostram que o jogo é bom mesmo ou é só mais uma galhofa bizarra da Konami. E aí, quem sabe a gente jogue ele. Não. Não.